Sem fingimento Isso aí Davi Sem fingimento né Tô fazendo mais um vídeo aqui pro companheiro Edil Isso aí agora vamos começar a subir agora a Serra do Bissarrão Sem fingimento Não, lá no fim Aqui agora a gente vai pedalar sem fingimento Forte demais que hoje é sexta-feira Pra compensar a cerveja que nós vamos beber daqui a pouquinho Abraço pro seu Edil Aê Quase caí sem fingimento Poeirão tá feio Fizeram uns mataburros Bonito demais, tem que bater em quem fez E vamos andar Falou Até mais pra vocês Isso aí Edil Sem fingimento ó Acabamos Já subi o Bissarrão Terminamos a Serra Tô aqui agora ó Pegar um pedaço de estrada Pôr do sol aí Muito bonito na minha Caraguari Esperando o Davi Tá apontando lá no NEM Mas tamo aí Tamo firme na busca da cerveja Que sexta-feira é lei né cara Não adianta treinar sem tomar uma Não adianta véi Pode encher o saco Eu vou tomar uma Ó Então é isso Bom fim de semana a todos Pro povo que vai ver Copa Boa Copa O povo vai pedalar Bom pedal E até a próxima Sem fingimento Abraço